Fala meu povo, tudo bem com vocês? O Rick Tatu aqui na área de novo para trazer mais um vídeo aí, uma dica muito legal para você que fez uma tatuagem recente ou tatuador que quer indicar um negócio legal aí para ajudar na cicatrização da tatuagem. Por que que isso é tão importante quanto fazer a tatuagem? Eu sempre digo que uma tatuagem bem sucedida não depende só da execução dela, mas também da cicatrização, porque é o que vai ficar, é o que vai estar na rua, na pele do teu cliente, onde as pessoas vão ver e me falar, quem fez esse trampo? Então galera, não adianta fazer uma tatu linda, maravilhosa, ela tá fresquinha ali, brilhante, fazer uma foto bonita com filtro, com uma ediçãozinha, papo no Instagram e todo mundo fala, uau! E não cicatrizar legal, e aí como é que faz depois? Então eu venho sempre apanhando e pesquisando e enfim. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês já conhecem esse produto, é um produto muito utilizado, muito conhecido já entre os tatuadores no Brasil e fora do Brasil, tá? Mas ajuda muito no processo de cicatrização, principalmente nos primeiros dias, que são os dias pelos quais são os mais perigosos para que possa ocorrer uma infecção, uma inflamação e etc. Mas roda uma vinheta rapidinha aí, vai só para ficar registrado. Galera, é o seguinte, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse produto que eu uso, né, já há bastante tempo, chama-se Tropical Derm, né? Vamos fazer aqui uma propaganda e ao mesmo tempo dizer o porquê que eu uso ele. Esse aqui é aquele que tem um filme mais fininho, ele some na pele, ele é fosco, fica bem fininho, tá? Eu limpo bem a pele antes, limpo bem, na hora que a tatuagem está seca, 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 tá? Ou eu uso um pouco do saline, tá? Que é um produto da Tropical Derm que você espirra também, né? Mas eu vou fazer um vídeo especialmente sobre ele, mas agora vamos focar aqui no adesivo. A tatu está seca, seca, bem sequinha, seja com saline ou se você só limpou com sabão, com uma aguinha geladinha, né? Água gelada é muito legal para fazer o vaso construtor, né? Ou seja, que fecha ali a ferida, os poros e com isso você tem uma tatuagem que não vai ficar minando aquela aguinha e não vai soltar o plástico, tá? Então você vai lá, secou, a tatuagem está bem sequinha, eu colo esse Tropical, corto ele em fatias de acordo com o tamanho e local da tatuagem e eu deixo pelo menos, pelo menos, dois dedinhos em cima da de cima, ou seja, eu colo a primeira, sempre sobrando nas extremidades, não rente a tatu, mas uns dois dedos para fora da tatu e em cima do outro plástico, mas de um a dois dedinhos em cima, para não abrir aquela fissura e entrar água no banho, coisa do tipo, tá? O cliente vai ficar com esse produto de um a dois dias, é como eu estou usando. Tem gente que recomenda quatro dias, etc. Eu estou preferindo agora de 24 horas, no mínimo, a 48 horas. Das duas, uma. Ou eu corto mais outras fatias para o cliente levar para casa e depois que ele tirar a primeira camada, ele fazer uma nova, tá? Depois de tomar banho, lavar bem, higienizar o local e colocar de novo para ficar por mais dois dias. Ou, se o cliente não quiser, então ele fica com esse plástico de 24 a 48 horas com esse plástico, tirou pomada, beleza? Por que que é muito importante e essencial, pelo menos nas 24 horas, nas primeiras 24 horas, até as 48 horas, se possível, ficar com plástico? Onde que é vantajoso isso? Porque quando o cliente sai do teu estúdio, você não vai ficar enrolando ele com aquele filme plástico de cozinha. E isso aqui faz com que, pelo menos nos primeiros dias, até estancar, até selar a tatuagem e a ferida fechar, esse é o período onde pode acontecer contaminações externas, ou seja, bactérias, ou qualquer sujeira que a pessoa pode pegar na rua, sei lá. O cliente vai estar protegido nesses primeiros dias, que são os dias que a ferida está 100% aberta ainda, né? Depois que passou, pelo menos as primeiras 24 horas, a pele fechou. Aí começa um processo de regeneração. Então a ferida já não está mais aberta e a gente já não tem mais aquele risco de uma contaminação externa. Então, galera, 24 a 48 horas com esse plástico, depois ela vem com a pomada, que aí seja a pomada que ela preferir, tá? Porque a pomada vai fazer o trabalho de hidratação. Então a pele vai estar sempre sendo hidratada, cuidada, durante o período de regeneração da pele, que é de dentro para fora. Mas pelo menos a camada de fora já está selada, com isso não temos mais o risco de uma contaminação. 24 a 48 horas com o plástico, tirou, lava, higieniza com água e sabão. Então, uma pomadinha da preferência do cliente ou do tatuador, tá? Porque existem N tipos de pomada e cada um do tatuador gosta. Ah, eu gosto da fulana, ciclana, beltrana, eu acho que isso não importa. Depois das 48 horas, não faz mais, na minha opinião, muita diferença, já que passou por esses dois dias aí, que são os dois dias mais perigosos, mais cruciais para garantir com que essa tatuagem cicatrize, ó, bala. Então é isso aí, dica legal, né? Então, tá aqui, Tropical Derm, quem quiser conhecer melhor ou quem não conhece o produto, tá lá, vou deixar aqui embaixo, escrito em algum lugar, o link, que é fácil encontrar no Instagram, Tropical Derm, facinho. Clicou lá, vai aparecer e os caras vão te dar qualquer atendimento e manda para a tua casa, tá bom? Ou em lojas de produto para tatuagem, que você vai encontrar esse tipo de material. Demorou? Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fique sempre comigo aqui, que o Hit tem sempre conteúdo legal para vocês aqui. Demorou? É nóis!